Chega mais, salve salve pessoal, estou aqui com outro vídeo para lançar mais uma promoção no canal, está bombando, hein? A gente vai sortear aqui mais um controle Stealth Gaming, para quem ainda não viu, eu já fiz um review desse controle, e vou sortear. A gente está tentando chegar aqui aos 40 mil inscritos, e com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então é o seguinte, para participar do sorteio, o regulamento é esse, a gente tem que chegar a 40 mil inscritos até novembro, você obviamente tem que ser inscrito aqui no canal, tem que curtir a fanpage e compartilhar o vídeo, esse vídeo aqui que você está assistindo agora, compartilhar nas redes sociais, e compartilhar também a fanpage. Qual é a fanpage? facebook.com.br leogaming.r6. Entrou lá, curtiu, compartilhou o link, você já está participando da promoção. Então o regulamento é esse, e a premiação é um controle profissional Stealth Gaming na plataforma Xbox One. O controle do Playstation 4 eu já sorteei aqui no canal. Então, ah, mas eu não tenho Xbox One. Não tem problema, cara, você pode participar, se você ganhar, você vende e compra um do Playstation 4, tá bom? E o sorteio vai ser pelo Facebook, então você tem que criar uma conta no Facebook, tem que curtir a fanpage e compartilhar, porque quanto mais você compartilha, mais chance você tem de ganhar o controle, tá bom? E aí o seu prêmio você vai receber pelo correio. Então é isso, pessoal. Então até novembro eu vou estar sorteando esse controle bem legal da Stealth Gaming. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e eu fui, hein?